RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício a respeito de integral dupla, e que nada mais é do que calcular o volume abaixo de uma superfície. E para isso, digamos que eu tenha aqui uma função z que é igual a x vezes y², o que significa que ela é uma superfície em um espaço tridimensional, e o que queremos calcular é o volume entre essa superfície e o plano xy. E, com isso, precisamos saber qual é o domínio dessa função. Neste caso específico, vamos dizer que o x varia entre zero e 2, e o y varia entre zero e 1. O gráfico vai ser algo mais ou menos assim. Mas, como eu limitei, eu vou pegar somente uma parte, e eu vou tentar desenhar essa parte aqui. e, para isso, eu coloco os meus eixos de coordenadas aqui, o eixo x, o y e o z. E o x varia de zero até 2, e o y varia de zero até 1. O que queremos é calcular o volume da curva sob esse retângulo no plano xy. E a parte da curva que eu estou procurando é algo mais ou menos assim. E só para meu desenho ficar com uma certa profundidade, eu vou colocar uma sombra aqui também, que fica na superfície. e esse é o canto inferior esquerdo, e aqui é a parte superior da curva. O volume que queremos calcular é esse aqui. Eu não desenhei isso tão bem, mas o que importa de fato é a ideia. E o que acontece se pegarmos valores de x e y aleatórios e calcularmos a área abaixo dessa curva? Se escolhermos um valor de y aqui constante, nós vamos ter uma função que depende apenas do x. E isso significa que nós estamos calculando essa área aqui abaixo da curva. É como se fosse uma fatia desse volume. Por exemplo, se o y for igual a 5, vamos ter 5², e aí essa função de z vai ser igual a 25x. Com isso, a área vai depender apenas do x. E por causa disso, você tem uma pequena variação do x que eu posso chamar de dx. E quando você substitui essa pequena variação na função, isso vai te dar uma altura que vai ser um valor de z. E aí nós vamos ter um retângulo que tem uma área infinitesimalmente pequena. E para descobrir essa área, nós somamos as áreas desses infinitos retângulos, que é a mesma coisa que calcular a integral dessa função. E como calculamos a área desse retângulo? Pegamos a base e multiplicamos pela altura, que é o z. Então, vamos ficar com x vezes y² vezes dx. Então, se quisermos saber essa área aqui, basta aplicarmos a integral de zero até 2. Mas olha só, nós não queremos saber somente a área dessa fatia, desse pedaço, não é? Nós queremos calcular o volume entre essa superfície e o plano xy. Para acharmos o volume, precisamos ter certa profundidade, correto? Com isso, podemos colocar uma profundidade a essa fatia, que eu posso chamar de dy. E quando eu faço isso, meio que nós ficamos com uma fatia aqui tridimensional, uma fatia com uma certa profundidade. Então, você multiplica isso aqui por dy, que foi a profundidade que você deu a essa fatia. E para calcular o volume pedido, basta somar essas infinitas fatias com profundidade, e que é a mesma coisa que aplicar a integral de zero até 1. Claro, essa superfície que eu peguei aqui, de certa forma, é até um pouco difícil de visualizar, né? Mas você pode olhar outras superfícies, olhar graficamente e tentar fazer isso sozinho. E olhando para essa integral dupla, como podemos resolvê-la? Você avalia de dentro para fora. Isso significa que você vai resolver primeiro essa parte, que é a mesma coisa que derivar x vezes y² em relação a x. E quando você faz isso, o y se torna uma constante, correto? É como se ele fosse 5, 10, uma constante qualquer. E qual é a derivada de x vezes y² em relação a x? É x² sobre 2 vezes y², já que estamos tratando esse y como constante. E avaliamos isso de zero até 2. E depois disso, aplicamos a integral de zero até 1 em relação a y. E aplicando o teorema fundamental do cálculo aqui, vamos pegar esse 2 e substituir no lugar do x. Vamos ficar com 2², que dá 4, dividido por 2, vai ser 2, e que multiplica o y². Então, 2y², e subtraímos isso pelo valor da função quando avaliamos em zero. Só que veja, zero ao quadrado vai dar zero. E aí, essa parte vai dar zero. E se multiplicarmos por y², também vamos ficar com zero. Ou seja, vamos ficar somente com 2y². e agora resolvemos a integral de zero até 1 desse 2y² em relação a y. E qual é a integral de 2y² em relação a y? É 2 terços de y³. E avaliamos isso de zero até 1. E fazendo isso, vamos ficar com 2 terços vezes zero ao cubo, menos o valor da função quando substituímos 1 no lugar do y. Então, 2 terços vezes 1³, que é 2 terços. Ou seja, a área pedida é 2 terços. E algo interessante é que quando fazemos essa parte interna, isso quer dizer que estamos pegando essa fatia aqui sem profundidade. e depois disso, nós calculamos as infinitas fatias com profundidade. E isso vai ser igual a 2 terços. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!